Olá, muito boa tarde pra você. Para os católicos, hoje é dia de prestar homenagens às pessoas que morreram. Os cemitérios da região estão lotados, mesmo com o tempo nublado. Clima ruim apenas para o comércio de flores. Os vendedores reclamam da queda nas vendas. Em Taubaté, cerca de 20 mil pessoas visitam hoje os túmulos de parentes e amigos. O sentimento deixado pela despedida continua e não muda. Nessa saudade interminável, lembranças. Perto do túmulo, famílias inteiras rezam. E debaixo do guarda-chuva, outras buscam a proteção para confortar a dor. O choro parece inevitável e totalmente compreensível. O pai da dona Tereza faleceu em 1950. Ela tinha um ano de idade e todo dia 2 de novembro, ela vem para cuidar do local onde ele descansa. Sei que também o fim da gente vai ser aqui também. A gente não tem nada nesse mundo lá pela fora. Tudo é emprestado. O final é aqui mesmo. Com paciência, a dona Suzete limpa todas as folhas caídas sobre o túmulo da irmã e do cunhado. Representaram muito, muito, desde eu menina, desde 14 anos, 15 anos. Então, eu estou aqui. Muito saudada. Ali embaixo, na entrada lá, tem a minha mãe, meu pai, meu avô, minha tia, meu primo. Todos estão ali também. Então, eu enfeito o túmulo lá e venho aqui na minha irmã e no meu cunhado. O cemitério do Belém, em Taubaté, ficou movimentado. Durante todo o feriado, missas celebradas. À tarde, estão programadas celebrações às 2 e às 4 horas. Para os católicos, esse também é um dia de orações, para superar a tristeza da perda recente. A dona Maria perdeu o irmão há três meses. Muita saudade. Muita saudade, muita tristeza, muita dor no coração. E fica a lembrança? Muita. Muita lembrança. O cemitério do Belém, o maior aqui da cidade, possui 12 mil jazigos. Um deles é esse aqui, onde está sepultada a menina Daniele, morta aos 7 anos de idade, em 1990. As pessoas vêm até aqui ao túmulo da menina, fazem suas preces, suas orações, deixam aqui, olha, balas, flores, muitas flores e brinquedos. As pessoas acreditam na intercessão da menina Daniele, acreditam que ela seja milagrosa. Eu acredito na intercessão dela e de Deus, porque eu tenho muita fé. O túmulo da menina dificilmente fica sozinho. Sempre tem alguém por perto rezando. Ela morreu atropelada a caminho da escola. Diversas pessoas relatam ter alcançado graças por intercessão dela. Eu recebi graças dela. Qual graça? De cura da minha filha, que estava desenganada e fiz o pedido com bastante fé, bastante fervor, e foi realizado. E só um milagre para salvar as vendas do dia de finados deste ano. Na porta do cemitério, o seu Paulo não economiza a garganta para chamar a freguesia. Em 2014, ele trouxe mil vasos de flores. Neste ano, foram só 300 para não levar prejuízo. E muitos moradores aqui da região anteciparam a ida deles aos cemitérios. O fim de semana foi movimentado, cheio de saudade e recordações. Como mostra para a gente a repórter Maria Clara Andrade, de São José dos Campos. Olá, Baldin. Olha, nem o tempo fechado e a garoa, que caiu em alguns momentos do dia neste domingo, impediram que familiares viessem prestar uma homenagem antecipada aos entes queridos. Para a professora Maria Isabel, o clima não atrapalhou. Com o guarda-chuva, ela veio até o cemitério central para trazer uma flor no túmulo da tia. Eu vejo como bênçãos do céu, né, que caem sobre nós, porque quem já partiu está intercedendo por nós. E finados ou vésperas de finado é momento da gente parar também, repensar a vida, né? Então, acho que o clima não interfere. A prefeitura estima que 50 mil pessoas passem pelos cemitérios da cidade até segunda-feira. No cemitério Padre Rodolfo, são 4.152 jazigos. E um dos mais visitados é justamente o do religioso, que dá nome ao local. O padre, conhecido pelos milagres, está em processo de beatificação pela Igreja Católica. Pelo carisma dele, né, sabe, assim, por muitas graças que as pessoas receberam, né? E, assim, muitas pessoas vêm, que todo ano, né, dia das almas, não só orar por ele também, mas por outras pessoas que já partiram. Outro túmulo que recebeu muitas flores foi o do católico Wagner Rodolfo. É, hoje eu vim visitar o túmulo do Padre Wagner, Padre Rodolfo, né, que, diante de tantas histórias que a gente, tantas graças, né, alcançadas por intermédio deles, eu vim pela primeira vez no cemitério aqui hoje fazer essa homenagem pra eles. Dia de homenagens, orações e também de trabalho. Vanessa preparou arranjos com flores de diferentes cores e tamanhos, mas, neste ano, o estoque está 20% menor que em 2014. O motivo é a crise, que também chegou aqui. Perante a crise, a gente deu uma reduzida um pouco na quantidade de flores, porque, com a crise econômica, o pessoal tende a diminuir mais. Aí as pessoas estão preferindo comprar umas flores que são mais em conta, mais baratinhas. Com a chuva do domingo e a prevista para esta segunda-feira, as famílias têm uma preocupação extra nesse ano. ajudar a evitar o acúmulo de água nos túmulos e, de modo especial, nos vasos com plantas. Nesse feriado, em cada um dos cinco cemitérios de São José dos Campos, dois agentes de endemias vão realizar um trabalho de orientação. É que estes locais são considerados pontos estratégicos na ação de combate à dengue. É muito importante, porque a doença está muito grave e as pessoas estão sofrendo bastante. Tem que cuidar da saúde de todos e aqui também tem que ter essa prevenção? Com certeza, sem dúvida. O horário de visitação foi ampliado das seis da manhã às dezoito horas. Haverá missa em quatro dos cinco cemitérios de São José dos Campos. E a seguir, para muita gente, já é hora de pôr o pé na estrada. A volta do feriado prolongado já lota as rodovias da região. E cuidado redobrado deve ser por causa da chuva, que deixa as pistas escorregadias. Também vamos mostrar a previsão do tempo para este feriado, que é de clima bem fechado. Os detalhes daqui a pouquinho, agora é uma hora e três minutos, a gente já volta. Tchau, tchau.